Música 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 Vamos lá. Valeu, Vitor! Pega, pega, pega! Pega, pega! Pega, pega! Pega, pega! Pega, pisa no chão! Calma! Deixa eu fazer o chão! Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Isso! Espera no chão! Espera no chão! Espera no chão! Deve o chão pra dentro, você passar a guarda no bordo! Isso! Calma! Escalá! Sempre que você manda grata, amassada! Não, não, não! Escalá na guarda no bordo! Agora eu puxei pra baixo. E aí, ó, na grade, escala-feira, mano. Bolê na grade, bolê na grade. A cabeça é com a cabeça lá. Bota a cabeça na grade. Isso, aí. Vai. Escala-feira, escala-feira. Bora, bota aqui os braços. Isso, isso, aí. Cuidado, tem a cidade, hein. Isso, bom, garoto. Isso, bom, garoto. Vai, Luiz, vem, vai. Não se esfora, não se esfora, hein. Bora. Usa grade, usa grade. Entra a pera dele. Vai, baixe tudo, ele só usa fora. Não joga o caro extra fora. Vai, baixe tudo. Agora eu vou abrir o barco extrema. Desce para a terra, desce para a terra. Desce para a terra. Desce para a terra, desce para a terra, desce para a terra. Desce para a terra, desce para a terra. Desce para a terra, desce para a terra. Desce para terra, desce para terra. Desce para terra. O que é isso? 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 O que é isso?